Olá, rapaziada, ó, motorzinho de HP, que todo mundo gosta de entrar de boca aí, então apareceu e a gente trouxe de vida melhor, motorzinho aqui era original pra galera, a gente adaptou aqui um câmbio de câmbio de estrada, e todo mundo sabe o câmbio de estrada aí, é um câmbio zoado, um câmbio ruim, a gente adaptou o câmbio da Titan 2.000, vai ser adaptada aqui agora uma biela com a 640 e pino de 2, no pino original dela, já tá preençando o pino lá, vou mostrar lá o pino, ó, biela com a 640, a CG83 aí, ela é 2mm menor que a da estrada, e o pino cursado de 2, ó, o pino de 2, ela já tá vendo o lugar, o pino, ó, biela com a LL alto mesmo, porque moto pra correr tem que ser a LL alto, ó, o motor daqui tá LS1, ó, ó, 9,9 galera, ó, mocinha lezinha, motor aqui vai dar 230 cilindades, motorzinho ali, Vamos lá, aqui, uma coisa Cadê o cristão? O cristão aqui, ó Olha, aqui já ficava no fim É um cristão CRF 050 Ele dá 66 milímetros Aqui, ó 66 milímetros É... Já tá retificada na própria camisa original, ó Pode ver que ficou ainda Um aparelho de boa aqui, ó Um cilindro original dele mesmo Então de 196 cilindradas Que é a cilindrada da estrada Vai ir pra 230 cilindradas Por que que vai dar 230? Em causa do pino cursado, tá galera? Se fosse só o cristão, não daria a cilindrada Então o CRF 050 E o curso Dois milímetros ou maior Então vai ser 66 de cristão E 66.3 de curso aí Beleza? A gente tá preenchendo um vira-braking aqui Vai fechar a parte de baixo E já vai vir junto na parte de cima E mostrar pra vocês aí a taxa da caça da moto Então não ligando Eu tenho que confirmar o silêncio A moto vai ser alta essa moto Vai ser regulada no alto Beleza? Ó o motorzinho HC, ó Pino de dois Biela com a 140 E ó a gente que ficou Ficou um pouquinho pra baixo ainda, ó Ficou mais ou menos aí Um milímetro e pouquinho pra baixo Uma junta, tá? Motorzinho sem flanja, ó A gente aqui em cima, galera A gente vai montar sem a junta de cima aqui, ó Pra dar um pouco mais de taxa Porque vai ser montado no alto Então eu não vou colocar a junta aqui de cima O cabeçote, ó A câmara original, ó A gente vai montar só na cola aqui, ó Não vai Colocar a junta, tá? Fazendo a embreagem aqui Mostra a embreagem, ó As molas Preparada, ó Jateada Filé A gente vai jogar no quadro Lá na 99 Vai funcionar esse bicho aqui Pra ver que bicho que vai dar Ó o motorzinho fechado A parte de cima já, ó O comando 8.2 de levante Comandinho média alta aí Top Comandinho Quem quiser comprar Tá na descrição do vídeo aí Só entrar no link abaixo aí E efetuar a compra Comandinho pra CRF E estrada Motorzinho CBX 200, ó A gente vai terminar aqui De finalizar aqui E já joga no quadro L, já Ó, já lá o motor H7 Lá no quadro da 99 H7 Lá no quadro da 99 Peraí Foi para o de cima primeiro Cadê o parafuso de cima? Não tem cavalete? Lá no Instagram Tá aqui pra cá O que você tá falando? O nosso não tem inscrição? Não, tá Vai Fiz isso, hein? Vamos lá, rapaz Vamos lá, rapaz Vai Vamos lá, rapaz Oi, rapaz Tá foda, hein, meu Vai, vai, vai Vem embaixo O motor Eu erguei mais o motor Entra aí, mano Vou montar ela Segura aí, amor Aqui É, primo É, assim mesmo Dá trabalho Dá trabalho até pra... Aê, moleque Motorzinho no lugar Ah, cansei Vamos finalizar aí E riscar fogo no motorzão Duzentos e trinta cilindrada É o famoso CRE Duzentos e trinta cilindrada Aê, ó Tamborador twist Enquebamento Surto É, cura Não ajuda? Como é? Promo forte Deixa o tema Ajuda Ajuda O risco Não sei Boa época É, mas É bom legal que funcionou Aí Só faltou um acabamento Faltou um CARES Ah, esse é o VL de 440, 2 milímetros menor pra mudar a plancha, o motorzinho de 2 sem plancha. Vira, menina! É, faltou um escapezinho, galera, mas ó o motorzinho, ó, sem plancha, tá? Cabrador de estrada, ô, cabrador de twist, ó. É um motorzinho de cobalho, hein, galera? Tem um cabidão aí, ó. Vai, 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 vai... Ela foi um motorzinho, ó. Bombeia! Vamos lá. 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 Vamos lá.